Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está entrando à venda agora em nossa loja Unição Frontier, versão SV Attack Ano 2016 Veículo completíssimo Vou estar mostrando todos os detalhes para você É uma atração 4x4, motor 2.5 turbo De 190 cavalos Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo, na rua Carolina Florenci Número 410 O nosso telefone Para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Onde você confere mais fotos, informações E o preço deste veículo É só acessar classificarros.com.br E esta Frontier Está entrando através do nosso sistema exclusivo direct Que coloca você e o proprietário Em negociação Fazendo assim uma compra mais segura e clara do seu próximo veículo E também em nosso site você consegue fazer simulação do financiamento Então bora lá Carro na cor branca Na frente com farol de neblina Rodas T-Liga leve Ele tem esses pneus maiores aqui Mas para o estilo off-road Estribos aqui Na parte de baixo Maçaneta Ele tem essa cor cinza O mesmo do retrovisor Barra longitudinal No teto E aqui O acabamento da porta Todo em plástico Com Vidros elétricos Sendo do motorista automático De apenas um clique Bloqueio dos vidros Destravamento das portas A maçaneta aqui Encromado E os comandos Do retrovisor elétrico Abertura interna Da tampa de combustível Volante multifuncional Câmbio automático O interior Todo revestido em couro Com bancos Personalizados Nomenclatura aqui Do modelo Frontier Você confere Toda a conservação Desses bancos Com ajuste de altura Em inclinação Ajuste de altura também No cinto de segurança E aqui está a parte interna Do Nissan Frontier SV Ataque Bom No painel de controles Vou estar pegando aqui a chave E ligar para vocês Darem uma olhada Ele tem aquele barulho De caminhonete Bem interessante Velocímetro marcando Até 220 Freio ABS Airbags frontais Foi colocado Multimídia Com câmera de ré Aqui o ar-condicionado De ótima qualidade Com o desembaçador traseiro Aqui Os modos De tração Podendo colocar Tração dianteira Traseira 4x4 Aqui um porta objetos Tomada 12V Entrada USB Aqui o câmbio automático Com a opção da troca manual Na manopla Continuando no console central Com dois porta copos E um compartimento Encosto de braço Revestido também E um compartimento Bem espaçoso Aqui dentro Bom No volante Com comandos aqui Do multimídia ali Podendo aumentar o volume Atender telefone Através do sistema bluetooth Porta luvas Tem dois compartimentos Um aqui na parte superior Um aqui na parte superior E outro na parte inferior Os dois Bem espaçosos Para sol Apenas com o espelho Para o passageiro O do motorista Ele possui aqui Na lateral O porta documentos Luz no teto Vou estar agora Mostrando ali A parte Traseira Dos passageiros Aqui na porta Todo o acabamento Igual O do motorista Maçaneta Também Encromado Encosto de cabeça Nas laterais Cinto de três pontas Também nas laterais Sendo no meio O abdominal Aqui no meio O túnel Praticamente inexistente Que traz mais conforto Para os ocupantes Ele tem uma alça Que auxilia Na entrada do veículo Aqui um compartimento Com dois porta copos E se você busca Um carro Com uma altura Mais elevada Que impõe Ao meio Do trânsito Este carro aqui É perfeito Aqui a traseira Da Frontier Vou estar mostrando A caçamba Antes Esta aqui A chave Convencional Com o alarme Abrindo aqui Manualmente E ele tem uma caçamba De mil e doze litros Uma bela dimensão Olha aqui Ele é aberto Com a tampa Como fica Aqui a nomenclatura Do modelo S&V Detalhes em cromado Aqui no para-choque Com sensor de estacionamento Traseiro Então está aqui Nissan Frontier S&V Ataque Lembrando que Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florenci Número 410 Nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Você pode conferir Mais fotos Informações E preço deste veículo É só acessar Classificarros Então esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos